O índice de poder de compra de fertilizantes em maio fechou em alta. Veja os números. O cenário continua favorável para o agricultor, permitindo uma boa relação de troca com o IPCF, fechando em 0,99. O resultado é um reflexo da queda no preço das commodities, puxada pela retração no milho e da soja, em função de três principais fatores. A expectativa para a safrinha brasileira, que deve trazer um volume recorde para o mercado, as perspectivas em relação às safras americanas de milho e de soja, que começaram a ser plantada e contam com boas previsões climáticas, e a renovação do acordo de exportação no Mar Negro, que permite que a Ucrânia escoie a safra de milho. E o que a gente vê é uma melhora desse índice. Então, no ano passado, nós tínhamos esse índice em torno de 1,6, 1,4. É bastante elevado, agora 0,9. Então, isso demonstra que, apesar da queda do preço das commodities agrícolas, os fertilizantes caíram ainda mais. Então, o poder de compra do agricultor, mesmo com a queda das commodities, está mais favorável do que o que a gente teve no ano passado. E aqui a gente lembra que, no ano passado, a situação dos fertilizantes foi extremamente crítica. O preço atingiu recorde em abril. Nós tivemos patamares muito elevados e isso fez com que as relações de troca ficassem muito desfavoráveis para os agricultores. E também a gente teve essa escalada do preço dos fertilizantes, que elevou os custos de produção da safra 22-23. Então, para a safra 23-24, a gente vê que, mesmo com essa queda no preço das commodities agrícolas, a queda desse insumo está sendo maior e isso permitindo aí uma redução dos custos de produção. Obrigada. Obrigada.